Doutor Pedro diz, existe uma lei que a pessoa, ou seja, os funcionários da CAEMA, da SEMAR, não podem efetuar corte dia de sexta-feira? É Chico, é bem verdade isso. Nós tivemos o deputado César Pires, em março de 2017, lançou esse projeto de lei junto ao Congresso para que as empresas concessionárias de serviço público tipo CAEMA, SEMAR, se abstivessem de efetuar cortes em finais de semana porque prejudicaria muitas pessoas, uma vez que em finais de semana nós não teríamos como efetuar pagamentos e comprovar esses pagamentos. Terminou por esse projeto de lei ser aprovado hoje pelo Congresso e tornou-se lei. Hoje é uma lei nacional que proíbe toda e qualquer concessionária de efetuar o corte de água ou de luz, sexta, sábado ou domingo. Qualquer pessoa que for prejudicada nesse sentido pode procurar justiça? Pode procurar justiça, nós temos aqui o juizado especial, onde é gratuito, a pessoa não tem despesa com nada, não há necessidade de um advogado para ingressar no juizado e ele pode reclamar tanto o dano material quanto o dano moral. O dano moral é o constrangimento e o dano material são aqueles bens que tiver na sua casa que foram danificados em função desse corte legal. Obrigado. Obrigado.